E a outra questão importante é que ele fala que para a pessoa ter direito a aposentado ele precisa ter a somatória de 86 pontos para a mulher agora e 96 pontos para o homem agora. O que é a somatória? A somatória de 30 anos de contribuição mais 56 anos de idade, que hoje é 55. E para o homem é a somatória de 35 anos de contribuição mais 60 anos de idade. E isso parece óbvio, né? Porque já está dizendo lá que tem que ter 56 anos de 30. E eu e a doutora Raquel, que muitos de vocês conhecem aqui, logo que saiu a PEC, nós ficamos analisando, mas por que isso? Parece tão óbvio isso? Aí na medida que nós começamos lendo a PEC, a gente foi entendendo. Por quê? Porque logo na sequência ela diz o seguinte, que a partir de 2022, a idade mínima para se aposentar não será mais 57. Não será mais 56, será 57. Não será mais 61, será 62. E a partir de janeiro de 2020, que está daqui a alguns meses, essa somatória, que é 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, aumentará um ponto a cada ano. Então significa que a cada ano que estiver faltando para a pessoa se aposentar, haverá um aumento de seis meses. Porque é seis meses no ano, seis meses na idade, seis meses no tempo de contribuição.